O corpo do médico cirurgião Valdeir Rodrigues está sendo velado na Associação Médica aqui de Imperatriz. Ele foi assassinado na madrugada desta segunda-feira em sua propriedade no município de Buriticupu, aqui no estado do Maranhão. Contra ele foram disparados sete tiros a queima-roupa. A esposa dele estava esperando ele aqui em Imperatriz, onde ele trabalhava no Hospital Municipal de Imperatriz como cirurgião. O médico também prestava serviços em alguns hospitais lá no estado do Tocantins. Até agora, a polícia não sabe ainda quem são os responsáveis pelos disparos. A polícia está investigando o caso.